Já o Colorado visitou o São Paulo de Rio Grande também pelo gauchão. O Dair Hellman escalou a equipe reserva que em campo acabou ficando somente no empate. Foram poucos os destaques na partida sem gols. Em campo, duas situações diferentes na tabela. O Inter lá em cima buscava se manter na liderança. Já o São Paulo precisava fugir da degola. A torcida colorada compareceu em peso no estádio Aldo da Puzo, na zona sul do estado. O começo da partida foi marcado por poucas chances de gols. Quando as oportunidades apareceram, foram os goleiros que se destacaram. Marcelo Lomba pelo Inter e Nicolas pelo São Paulo não deram moleza aos atacantes. No finalzinho, o time do Beira Rio ainda pressionou. Novamente, o goleiro Rubro Verde salvou a equipe de Rio Grande. E terminou assim mesmo. São Paulo zero, Inter também zero. Hoje à noite, o Clássico Caju fecha a oitava rodada. Uma vitória do Caxias sobre o Juventude tira a liderança do Inter no Campeonato Gaúcho. Música 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 Música